Eu já converso com o Diogo Monteiro, ele que está ao vivo, porque nesse exato momento aconteceu um acidente na Avenida Ayrton Senna da Silva e o Diogo vai trazer informações do local. Diogo, muito bom dia. Como é que está a situação por aí? Dá pra ver que tem uma moto bem estragada. Olá, bom dia, Pierre. Bom dia a todos que estão acompanhando o Bom Dia Litoral. Na manhã desta terça-feira, um gravíssimo acidente foi registrado na Avenida Ayrton Senna da Silva, esquina com a Nestor Vitor, aqui na cidade de Paranaguá. Você observa agora nas imagens esta motocicleta totalmente destruída por conta de um acidente envolvendo um outro veículo aqui na cidade de Paranaguá. Pra mostrar a dinâmica deste acidente, nós estamos então acompanhando também o atendimento a este piloto desta motocicleta. Pra você que está acompanhando então o Bom Dia Litoral, você observa que na imagem tem um veículo Spin de cor marrom que está aqui neste momento parada. Ela foi envolvida neste acidente. Este carro, Pierre, ele seguia do sentido porto no sentido bairro. Então ele vinha do porto de Paranaguá, sentido bairro, quando ao cruzar aqui a Avenida Ayrton Senna, este motorista ele parou aqui na pista da Ayrton Senna. E aí um caminhão que estava do lado esquerdo, que iria dar continuidade então na Nestor Vitor, ele sairia da Avenida Ayrton Senna pra Nestor Vitor, à esquerda, onde tem umas armazéns aqui portuários. Ele acabou fazendo o cruzamento aqui da Ayrton Senna. Pela pista da direita, o motociclista vinha então nesse sentido aqui que você observa que tem outras motos já segurando o trânsito. O motociclista vinha nessa região e acabou batendo na lateral desta Spin. O motociclista de apenas 21 anos, idade aproximada de 21 anos, com ferimentos gravíssimos, foi atendido então por uma equipe do SAMU que chegou rapidamente aqui ao local. Uma outra ambulância também do Ógimo chegou aqui para prestar atendimento, porque o Ógimo fica bem próximo aqui então desse cruzamento e rapidamente também esses trabalhadores acionaram então essa viatura que estava realizando trabalhos aqui na área portuária de Paranaguá. Eu vou pedir para o Bruno mostrar agora o atendimento, nós estamos a uma certa distância, porque neste momento este piloto está na ambulância do SAMU, ele está sendo atendido, ele já foi reanimado aqui no local do acidente, uma situação complicada em relação a este acidente gravíssimo registrado aqui na cidade de Paranaguá. E é importante também a gente ressaltar, né, Pierre, que a região aqui está com trânsito muito alto, fluxo de veículos e também caminhões. Sentindo o porto de Paranaguá é muito alto, então essa região aqui está travada. Por enquanto, meia pista está liberada para esses veículos que seguem para a área portuária de Paranaguá e a Polícia Rodoviária Federal, que é a responsável então por esse trecho, ainda não chegou aqui no acidente. Então o trânsito continua complicado, alguns motociclistas estão ajudando, auxiliando o trânsito aqui nesse local e nós vamos seguir acompanhando então essa situação. Esse motociclista com idade aproximada de 21 anos, ferido gravemente neste acidente de trânsito na manhã desta terça-feira. Tem combustível aqui, acabou vazando combustível da motocicleta, o pessoal fez a contenção aqui para evitar que até algo de pior acontecesse aqui no local do acidente. A motocicleta foi desligada, o acidente aconteceu há poucos minutos e já faz quase meia hora que esse motociclista está sendo atendido na ambulância do SAMU, Pierre. Diogo, eu quero conversar um pouco mais com você, primeiro para falar sobre a gravidade desse acidente, né? Você citou aí que a vítima, inclusive, ela precisou ser reanimada pelos socorristas do SAMU, o que mostra a gravidade, o que mostra que de fato a situação dessa vítima é muito delicada e a gente torce aqui pela ampla recuperação da vítima. E também falar aí do próprio auxílio de outros motociclistas que até que a Polícia Rodoviária Federal chegue ao local, são esses motociclistas que estão fazendo essa orientação aí no trânsito, auxiliando aí, dando esse suporte inicial, né? Mas principalmente falar da gravidade desse acidente, Diogo. Pois é, Pierre, então só para a gente relembrar então esse caso, né? Esse motociclista seguia no sentido do bairro Porto de Paranaguá, ele trabalha numa empresa bem próxima aqui à Nestor Vitor e assim que ele seguia então pela pista da direita, ele foi surpreendido por esse veículo spin que fez a conversão porque seguia no sentido contrário. Ao entrar aqui na Nestor Vitor, está chovendo, essa região aqui quando chove ela fica muito escorregadia e ao tentar então frear a sua motocicleta para não bater no carro, ele não conseguiu, a moto escorregou e ele bateu com o corpo na lateral então deste veículo, dessa spin de cor marrom que está parada um pouco mais à frente. A gente não consegue mostrar o carro agora até por respeito então a esse atendimento, Pierre, para mostrar a lateral que ficou bem destruída. Então nós temos esse grave acidente registrado aqui em Paranaguá. A gente até observa agora que a ambulância acabou fechando ali a sua porta, acho que já está até se preparando para sair então em direção ao Hospital Regional do Litoral. Até vamos mostrar neste momento, a ambulância já está saindo aqui do local do acidente com essa vítima dessa motocicleta então que ficou gravemente ferida. Ela está seguindo então agora para o Hospital Regional do Litoral. Nós estamos mostrando essas imagens ao vivo para você que está acompanhando o Bom Dia Litoral deste gravíssimo acidente. Eu vou pedir até para o Bruno se aproximar aqui para a gente mostrar um pouquinho desse acidente em relação ao carro, como ele ficou também nessa lateral. A porta do passageiro ficou totalmente destruída por conta dessa pancada então que esse piloto da motocicleta acabou atingindo então esse veículo aqui em Paranaguá. Ambulância encaminhada então, encaminhando a vítima para o Hospital Regional do Litoral. E até, Pierre, por conta do programa, pelos outros materiais que nós temos que vincular ainda, se você quiser voltar daqui, a gente pode voltar daqui a pouco, né, trazendo mais informações então deste acidente que aconteceu no cruzamento do Nestor Vitor com a Avenida Ayrton Senna aqui em Paranaguá. Combinado então, Diogo, a gente volta a conversar logo mais aqui no Bom Dia Litoral, talvez para trazer mais informações inclusive sobre essa situação. Mas você retorna aqui ao BDL daqui a pouquinho, nesse grave acidente que aconteceu hoje pela manhã, agora há pouco, né, aqui na Avenida Ayrton Senna da Silva. Essa rua que cruza com a Avenida Ayrton Senna da Silva é a rua da TVCI, né, inclusive a gente viu aí imagens da Candinha, o que dá para perceber bem ali a movimentação no local, né. E eu reforço, olha só como é importante também o auxílio de outras pessoas. Motociclistas que estavam passando ali no local, motociclistas que presenciaram o acidente, deram esse suporte para o trânsito até que a Polícia Rodoviária Federal chegue no local, vale reforçar, tá, esse trecho aí é um trecho que é de responsabilidade do Governo Federal, então somente a Polícia Rodoviária Federal é que pode fazer, é que pode chegar e fazer esse trabalho. Agora é claro, pessoas que passaram e viram o acidente, prontamente prestaram esse auxílio, ou seja, auxiliando a vítima, né, a gente viu inclusive o Ogmo, que pegou a ambulância do Ogmo e também foi lá e auxiliou nesse atendimento. E os motociclistas que estão lá orientando o trânsito de forma muito interessante, e aqui ficam os parabéns, inclusive, para esses motociclistas que estão auxiliando nesse acidente no local. Obrigado.